Agora, e essa inversão de valores, incerteza, violência, como podemos contribuir para uma construção de um mundo melhor? Porque o pessoal tem medo, mas abusa. Nós vemos que o ser humano tem medo, mas ele nunca foi tão abusado, não é verdade? Pois é, mas aí é que está, porque nunca teve tanto medo. Quando você é dominado pelo medo, você é agressivo, você é desrespeitoso. É medo também? É o medo. Você já viu alguém amoroso ser violento? É verdade, é mais pacífico, humilde. Todo amoroso tem humildade de alma, porque é uma conquista. Ele percebe que é através dessa sintonia com o divino nele, que ele vai agir no mundo. Ele não pode ser violento. Ele não pode, porque ele tem a reverência como princípio. Você trabalha em valores humanos. Então, para evitar muito esta violência, é preciso trabalhar estes valores dos homens? Sem dúvida, nena. Porque o que define a nós como seres humanos são os valores humanos. E por que valores humanos? Porque inerentes à condição humana. Humana. Ora, se você não os desperta, não os reconhece como aquilo que é o pilar de sustentação do seu caráter, veja bem, como é que você vai construir uma personalidade que seja uma personalidade harmoniosa, que não seja uma personalidade violenta, gananciosa? Por que você acha que, como dizia Jesus, você, para servir, você tem que escolher a Deus ou a mamon? Nós estamos servindo a mamon. Não é que o dinheiro seja ruim, não é isso? É o que fazemos uso dele. O dinheiro é um valor que nós inventamos. O dinheiro é uma energia. E como energia que nós emprestamos a ele, ele tem que circular, porque senão vai formar. Da mesma maneira que no nosso corpo, se a energia não corre, forma nós que vamos criar doenças, assim, se o dinheiro não circula de maneira harmônica na sociedade, você cria feridas no tecido social gravíssimas. Bolsões de miséria, não apenas financeira, miséria moral. Agora, há tantas religiões que foram criadas, nós vemos, em todo o mundo, proliferam as religiões, mas com falta de religiosidade. Nós podemos atribuir isto a quê, Marilu? Eu acho que é mamon. Porque as pessoas hoje têm um fascínio por todo e qualquer aceno místico que lhe faça, dizendo que se você frequentar determinada igreja, você vai ganhar dinheiro, você vai ter um carro do ano, você vai ter isso, vai ter aquilo. Como se você, para ser um ser espiritual, vivendo uma experiência humana de aprendizado, você tivesse que barganhar com Deus. Isso é medo, Nena. É medo, ainda é medo. E é a total ignorância de que devoção não é dependência. Devoção é autonomia. Eu estou a serviço do alto. Então, eu peço que o alto me oriente sempre, quando eu estiver errando. Que me dê um sinal. Não é? É uma escravidão consciente. Isso sim. É uma escravidão consciente. Isso. É quase que... Isso não é fé, não. Não é fé. É uma escravidão consciente. Você opta para cabrer dentro de uma caixinha que disseram para você que se você coubesse, você ia ser feliz. E o que é ser feliz nessa proposta? É você ganhar dinheiro e ser ganancioso. Ora, não que ganhar dinheiro seja errado. Ora, o dinheiro é um facilitador. Claro. Que gera oportunidades de aprendizado, dignidade de vida, mas ele não pode ser um instrumento de poder. Eu não posso querer ganhar dinheiro para ser reconhecido socialmente ou para dizer, olha o carrão que ela tem, olha que tal, poderosa, não sei o quê. Eu estou equivocadíssima se eu pensar assim. Na realidade, evidente que eu quero trabalhar, ganhar dinheiro com dignidade, mas o meu princípio, o que me move, não é o dinheiro, é estar a serviço. Aí o dinheiro vem. Então, o tempo está sendo agora para nós, a nosso favor para desmascarar o medo do passado. Isso, perfeito, Nena. É exatamente isso. Essa aceleração da frequência, Schumann, essa proximidade que nós estamos da quarta dimensão, onde não teremos mais o tempo como desculpa, porque as pessoas dizem assim, ah, eu não vou me preocupar mais com a espiritualidade, porque eu já passei desse tempo, eu já estou velho. Ou então, ah, eu sou muito jovem para isso. Então, eu não vou. Entendeu? Primeiro eu vou cair na gadaia, vou aprontar, aí depois eu penso nisso. O tempo te escraviza, porque ele te dá, se você é prisioneira dele, consciente por opção. Você pode ser prisioneiro também, porque desconhece completamente que ele é um fluxo. Quer ver, Nena? Meus amigos, uma pessoa diz assim, ai, eu estou tão feliz que eu estou morrendo de medo. É. Ah, como você pode ser feliz morrendo de medo? Não é possível. Não é possível. Ou então diz assim, ai, eu queria que esse tempo não passasse. Quando ela disse isso, ele já passou? Já passou. Uma palavra já passou. Não é um pensamento. Já foi. Já foi. Não existe nada mais rápido do que o pensamento. Então, quando você sente, percebe, descobre que o tempo é um fluxo, é um fluxo de vida, e que você flui através dele, não tenha medo dele, faça dele ser um aliado. Homenageie essa oportunidade que o Altíssimo está nos oferecendo de nos libertarmos do aprisionamento do tempo. Pô, estamos entrando na quarta dimensão. Que pena que o nosso tempo está acabando, Marilu. Mas nós vamos ter você novamente conversando. Espero você falar destas festas tão brasileiras também. Vamos, querida, vamos. Tão lindas. Vamos. E nós te agradecemos. Eu que agradeço. de mês de alegria. E nós vamos dar o e-mail de nossa Marilu para vocês entrarem em contato com ela. Isso. Vida Além da Vida chegou ao fim. Mas nós agradecemos você e esperamos tê-la muitas vezes de volta. E eu também. Muito obrigada. Muito obrigada. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?